Bom dia, restando o dia aqui mostrando o Café da Menha do Hotel da Vila Variedade aqui, aí Fran, o que você está achando aí do café? O que? O Brilho? Hotel da Vila, aqui na João Cordeiro em Fortaleza A gente não conhecia esse hotel, a gente veio conhecer Tem café, tem reite Muita variedade aqui Tem café no ambiente Tem café, reite Deixando a cama A franca ali Mostraria um pouquinho da recepção também, Fran É o Hotel da Vila Em Fortaleza Fica aqui na João Cordeiro em Fortaleza Se você quiser conhecer, é um hotel barato O valor da diária que eu fiz pelo site deu R$167,00 Se você fizer pessoalmente é R$220,00, R$230,00 É um hotel bem aconchegante São quartos pequenos e tudo, mas pelo valor, é um ambiente bem bacana Ali a recepção, aqui tem uns estofados para você aguardar sentar Muito movimentado, muito movimentado aqui Tem uma piscina Tem uma piscina Apertura Na cobertura tem piscina Tem restaurante E a visão lá do pôr do sol, bem bacana Então se você quiser conhecer o Hotel da Vila Hotel da Vila Fica em Fortaleza É o valor de R$167,00 pelo site Tá bom? Show de bola Vem conhecer o Hotel da Vila Vale a pena